E amanhã, gente, já é dia 1º de março, hein? O mês da mulher, é? Hoje é o último dia de fevereiro. Amanhã, dia 1º de março, nós damos início ao mês da mulher. Em Três Lagoas já estão programadas diversas atividades que têm como objetivo celebrar o espaço, a luta e memórias das mulheres três-lagoenses. O repórter Emerson Willia tem mais informações pra gente a respeito dessas atividades que vão acontecer aqui em Três Lagoas. É, Emerson? O mês de março é marcado pelo mês de celebração à mulher. E neste dia 8 é comemorado o Dia Internacional da Mulher em todo o mundo. E aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Assistência Social estará promovendo uma série de atividades a serem realizadas já neste próximo mês. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a Gisele Nascimento, que é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui no município. Gisele, conta pra gente, quais são essas atividades que vocês estão preparando para as mulheres aqui de Três Lagoas neste próximo mês? Durante o mês de março, nós preparamos atividades do dia 1º ao dia 26. Serão trabalhados já no dia 1º as entrevistas nos canais de comunicação. Do dia 1º ao dia 8, nós iremos ministrar palestras para todos os CRAs da região, a fim de apresentar o nosso serviço e apresentar a campanha. No dia 6, quarta-feira, no ginásio poliesportivo, às 17h30, nós iremos ministrar junto com a Sejuvel um aulão de hitbox, em referência à campanha de março. No dia 7 do 3, nós iremos fazer uma palestra junto com a doutora Sabrina, dermatologista na AEMES, para os estudantes do curso de Direito, o curso de Enfermagem, Odontologia e Estética, a fim de apresentar a campanha de 8 de março. No dia 8 de março, em parceria com o SESH Senach, nós iremos ter um estande de orientações sobre os serviços do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Já no dia 22, nós iremos ministrar uma palestra para a empresa Kids, aqui do município, a fim de apresentar os nossos serviços. No dia 26, nós iremos finalizar com o CRAs Rural, que se encontra no Distrito de Arapuá. Acho muito importante essa série de atividades que vocês estarão realizando, porque isso aborda vários aspectos, na verdade, da vida da mulher aqui em Três Lagoas, seja no mercado de trabalho, seja da violência doméstica também, seja da inserção dessa mulher no campo social. Eu acho isso super importante, colocar todas essas atividades em pauta, porque o mês da mulher é mais que homenagear, e sim de tratar sobre as vivências dela. Sim, durante o mês de março, a gente faz questão de enfatizar essa questão das lutas, das conquistas, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar diante da violência doméstica, diante dos números ainda. Então, quando você fala sobre o mercado de trabalho, essa inserção, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ele tem esse olhar, que é nesse olhar que a mulher chega ali na situação de risco, mas a gente tem um olhar também para as outras demandas que essa mulher traz, demanda de filho, inserção no mercado de trabalho, porque a gente trabalha para que a gente resgate a autonomia dessa mulher, a autodeterminação, a autoestima, então é um conjunto que tem que ser trabalhado. É importante debater, porque é importante a mulher estar ciente do seu espaço, hoje a mulher ainda ocupa poucos espaços de poder, hoje ainda sofre muita violência, nós temos altos índices de feminicídio em Três Lagoas, no Brasil, nós ainda temos muitos casos, muitos casos pertinentes, muitas conquistas ainda a serem avançadas pelas mulheres aqui em Três Lagoas e no Brasil inteiro. Sim, e o nosso Centro de Referência, ele vem para isso, ele vem para alertar essa mulher sobre as violências, quais são as violências, o ciclo da violência, as pessoas que estão envolvidas, então os nossos atendimentos, eles são destinados para isso, para que essa mulher, ela possa conhecer, né, sobre a violência e ela possa dar prosseguimento num acompanhamento, sair desse ciclo da violência. Certo, Gisele, muito obrigado pelas informações, então todos os detalhes sobre essa série de eventos que a Secretaria Municipal de Assistência Social estará realizando neste mês a mulher, você também encontra no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.